Música Boa noite. O sonho era ser um engenheiro de sucesso e morar fora do Brasil. Hoje, ele é um chefe de cozinha de sucesso e escolheu morar no Brasil. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o Vico Crocô, que nasceu aqui em Porto Alegre e está nesse momento em Porto Alegre. Ele é filho de um professor e da design e artista plástica, Heloisa Crocô. Com 16 anos, ele fez o intercâmbio aqui nos Estados Unidos e resolveu que o negócio dele era ficar fora do Brasil. Como ele tem cidadania alemã, herança do avô, ele foi estudar em Munique. Ele foi estudar engenharia mecânica e administração, tudo junto. Ia ser um executivo de muito sucesso. E já começou com sucesso estagiando na BMW, que é o máximo, né? Pois ele estava lá na BMW quando descobriu que mais interessante do que pilotar carros era pilotar panelas. E entrou para um curso de gastronomia na Alemanha, o mais importante curso de gastronomia. Aí ele encontrou uma madrinha que estava por lá pela Alemanha, a Neca Mirabarreto, e que foi responsável por indicá-lo para alguns dos seus primeiros trabalhos. Trabalhou na Alemanha durante algum tempo e depois, uma experiência na Bélgica com Peter Gosen, está certo? Está certo. É assim mesmo. Que é considerado o melhor chefe da Bélgica e que comanda um restaurante que é Três Estrelas, no Michelin. Bom, depois de 12 anos na Europa, ele voltou para o Brasil. Sempre atrás de inovação, ele construiu um espaço inusitado de trabalho. Ele montou uma cozinha em um container, que fica junto ao estúdio de trabalho da mãe e do irmão, que também é designer. Bom, ele chama de laboratório culinário. Lá ele faz eventos, recebe chefes nacionais e internacionais, realiza cursos e faz jantares especiais. Muito especiais. Um detalhe, durante a Copa, ele comandou as cozinhas do Estádio Maracanã. Tudo bom, Vico? Tudo bom. Vico disse escolhiu morar no Brasil. Está certo o verbo? Ah, está certo. Acho que chegou o momento da minha vida, né? Que eu estava morando na Europa, uns 30 anos, aquela coisa. Se eu vou me estabelecer aonde agora? Na Europa e, tipo, abrir um negócio lá, ficar meio que para sempre, começar a continuar de uma vida lá. Ou volto ao Brasil, perdo a família e inicio uma outra história aqui, né? Então, foi um momento de uma escolha mesmo, escolhi voltar para cá. Voltar e ser teu chefe, pelo jeito. É. Porque tu estavas tendo experiências, mas chefiado. Pois é, como é que é trabalhar chefiado? Olha, aqui no Brasil, eu não sei muito bem, mas lá na Europa é uma coisa, é muito louco, assim. É muito diferente daqui. A gente tem, principalmente trabalhando nessas cozinhas de um nível muito alto, né? De detalhismo, de excelência, de tudo, assim. Uns restaurantes muito chiques, né? A gente está direto sob pressão. Os chefes são muito bacanas, muito legais, muito amigos. Alguns ensinam muita gente, mas eles estão também atrás da perfeição, atrás do trabalho. A gente trabalhava na Alemanha em torno de 16 a 18 horas na cozinha diariamente. Então, é óbvio que pelas leis deveria trabalhar no máximo 8 a 10 horas. Mas para eles serem chefes estrelados, chefes muito famosos, se tu não quer, tem uma pilha de currículo querendo, né? Então, a gente está lá para aprender mesmo. E era uma correria, assim. Era uma loucura. Tipo, na Alemanha eu trabalhei muito, assim. Às vezes eu até chegar em casa chorando de tão nervoso, de tão ansioso, de tanta coisa que era, né? Que era uma pressão muito grande. Mas é um aprendizado enorme, assim. Tipo, a disciplina que tu recebe, as técnicas que tu recebe de cozinha lá é muito diferente daqui. Eles têm também... Agora aqui já está ficando muito bom também. A gente está recebendo muito maquinário legal, muita coisa, tecnologia boa nas cozinhas aqui. O pessoal está investindo, está mudando muito a cozinha brasileira, né? Que todo mundo está vendo. Exemplo do Atala, da Helena Riso, que são exemplos. E fora outros, né? Que tem por aí. A Neka, a mãe da Barreta, uma mulher incrível. Tu já conhecia os Aneka? A Neka foi uma história muito louca. Porque quando eu estava fazendo engenharia e administração, que era um curso junto, né? Eu estava no terceiro semestre, já meio que levando aqui daquele jeito. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu sempre trabalhei de garçom, de lavador de prato, de... Isso para te manter fazendo o curso de engenharia. Então, eu adorava também, né? Nos cafés, na universidade, ali perto, em volta, em Munique. E aquela coisa do contato com o cliente, de tu ver na hora, assim, o sorriso ou o desgosto, né? Quando bota uma coisa que não gostou muito da comida, tipo, acontece, não é normal? Porque cada um tem o seu paladar, né? Então, essa coisa de tu ver a resposta do que tu está fazendo na hora, com o sorriso ou todos os clientes que vêm atrás de te querendo sentar nas tuas mesas, né? Quando eu era garçom, é uma coisa muito legal, assim, é uma satisfação. E quando eu estava trabalhando lá, como garçom, eu fui me dando conta que não era isso. Daí foi a história do estágio na BMV, né? Que era um pai de um grande amigo meu, que até hoje é amigo meu, o Alex. O pai dele trabalhava dentro e disse, eu digo, quando tu passar na engenharia, tu vai fazer o estágio. Daí ele conseguiu me colocar lá dentro, que foi maravilhoso. E eu entrei no meio do projeto do Z4, né? Do carro Z4 e saí também, depois de alguns meses, foram acho que três meses que eu fiquei lá dentro. Então, eu não via nada, assim, não via nem o começo nem o final. Era só trabalhando, 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 que nem a maquininha. E eu sentia falta daquela coisa de eu chegar na mesa e receber na hora a resposta. Eu vi meu trabalho sendo bom ou ruim na hora, né? Não só fazendo tabelas, números e coisa, e dirigindo o carro, e buscando, e vendo. Então, eu comecei a me dar conta que não era o que eu queria. E na Alemanha, existe uma história, quando tu sai da faculdade, tu não pode mais voltar. Não é como aqui no Brasil, que tu tranca a faculdade. É uma decisão praticamente para sempre. Tem que fazer a seleção, se tu quer voltar, tem que fazer a seleção de novo, né? Como é que foi para entrar na faculdade? Foi super difícil. É um tipo de vestibular como nós temos aqui. Não, é bem diferente. Porque para entrar na faculdade, primeiro eu tive que aprender alemão, né? Eu não falava uma palavra de alemão. Então, eu cheguei lá e fiz... Tu pôs de virgem? Aham. Só falava inglês. Então, falar inglês era muito bom, mas era muito ruim, porque era uma fuga, né? Então, eu deixava de aprender o alemão mais rápido, porque eu falava inglês. Só não falava inglês, na maioria das pessoas. Então, eu aprendi alemão. Aí, tu faz uma prova super difícil, que é o DSR, que é de nível superior para entrar na faculdade, né? E aí, como eu fiz, eu tinha o segundo grau brasileiro e não tinha mais de um ano e meio a dois anos de faculdade no Brasil, eu tinha que fazer um, eles falam, habituals, que é um nivelamento de segundo grau, que é uma preparação para estrangeiros entrando na faculdade na Alemanha. Então, eu fiz esse estudo em um colega, que se chama, né? Durante um ano, que é praticamente o primeiro semestre de faculdade, dividido em dois semestres para ti não entrar já tomando bomba. Aí, depois, tu manda, aí eles fazem um nivelamento das tuas notas. Como eu tinha as notas brasileiras e as notas alemãs, eles nivelaram. E como eu sempre fui bom no colégio aqui no Brasil, minhas notas eram, a minha média ficou boa. Na Alemanha era um pouco pior por causa da língua, né? E aí, tu aplica para as universidades, tu tem interesse. Aí, tu é aceito ou não pelas tuas notas. E eu, por sorte também, por ser uma pessoa que sempre foi muito atrás do que eu quero, eu ia direto na faculdade com as secretárias, ia na secretaria e ficava enchendo o saco deles até que eles me botaram na faculdade, que era essa Thun Bevel, né? Bevel é a administração e Thun é a Universidade Técnica de Munique. E era engenharia com administração. Então, eu entrei em uma faculdade muito boa. Era uma top, assim, da Alemanha. E fui bem, toda a parte de administração ia bem, de engenharia que é um pouco pior. E fui, então, a entrada é difícil, mas quando tu entra, é mais difícil nem sair, né? E aí? E lá, porque tu estuda lá, tu está muito sozinho, né? Tu não tem esse acompanhamento como tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Tu está, tu é um estudante, mais um. Tu estuda por ti, tu vai para a biblioteca estudar, tu tem que pegar os livros e meter a cara no livro. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi muito a estudar, assim, que se não fizer, ninguém faz para ti, né? E foi muito legal, assim. Mas voltando à NECA, aí eu larguei a faculdade e liguei para os meus pais, né? E falei... Primeiro largaste? Larguei, aí liguei para a minha mãe e a mãe disse, ah, graças a Deus, se te dou conta que tu nunca vai ser engenheiro. Minha mãe é artista, né? Mais louca, com outras visões, outras percepções de vida. Meu pai, que é uma pessoa mais certinha, mais quadrada para o professor, né? Que é o professor de administração, com um enfoque em marketing e vendas. Ele quase enlouqueceu, assim, aquela coisa de pai, né? Mas depois foram entendendo a situação, foram entendendo as mudanças, as minhas escolhas e me apoiaram muito atrás do meu sonho novo, né? E, por acaso, minha mãe, que sempre foi uma grande amiga da NECA, ligou para a NECA. A NECA tentou o telefone e disse, Luísa, só estou entendendo porque é tu, porque eu estou aqui em Munique, não sei o que, mas não, pode ser verdade. Daí a minha mãe disse, me dá um telefone que eu vou te ligar fixo, eu tenho que falar contigo. Daí elas falaram, a minha mãe me disse, minha mãe me disse, me ligou e disse, tu espera aí que a NECA vai te ligar e vai te botar numa cozinha para te dar o início. Daí a NECA me ligou depois de cinco minutos e disse, amanhã, tal hora, tal, com uma camiseta branca, uma calça jeans, um avental preto nesse tal endereço. E eu fui. Daí estava a NECA lá, que estava viajando, como ela sempre viaja, pesquisando e conhecendo os chefes e ela tem aquele jeito dela espontâneo de chegar e entrar, já conversando, já ir se apresentando e vai entrando nas cozinhas e vai conhecendo muita gente e ela é uma pessoa muito, de uma energia tão boa, tão grande. Ela conheceu o Ulf Dörge, que é um grande chefe do Walton Benjamin, que é uma vinoteca. Existe uma micro cozinha, tipo, muito pequena e trabalhava sozinho. Então, a NECA estava ali conhecendo, ajudando, trocando ideia só por alguns dias e eu fui lá. E aí... Tu estavas no curso nesse meio tempo? Estava no curso ainda. E foi no momento que eu larguei. E aí ela... Daí eu comecei a trabalhar e o Ulf gostou de mim e o Walter, né, que é o Walton, que é o dono da vinoteca também e aí me ofereceram de eu ficar estagiando lá, meio que fazendo a preparação pra mim entrar depois no curso, né, no Ausbildung, que é o curso técnico de gastronomia. E como lá a gurizada, né, entra muito cedo no curso, é uma coisa que tu começa com 16, 17, 18 anos e eu já tinha 20 e poucos, não ia ficar bom eu entrar cru. Então, o Ulf me preparou, me ensinou a filete a peixe, me ensinou a desossar carnes, me ensinou as bases... O básico, né, de fazer molhos, de como... de tudo, assim, na cozinha e como trabalhar e como cortar e como, né, como se comportar numa cozinha. Tu já tinha alguma experiência como amador, tu cozinhava aqui pros teus amigos, etc. Nada do que tu fazia estava certo? Não, estava certo, mas... Tu sabia cortar, sabia tudo? Não, não tinha aquelas facas de cozinheiro, não tinha as tábuas boas, eu fazia uma coisa completamente... Amadora. Amadora. Mas, então, o Ulf me preparou e me disse, tu vai te inscrever pra entrar nesse chefe, que vai ser o meu mentor, né, meu mestre, que era o Harald Hussle, que é um chefe maravilhoso do Aleman, que se tornou um grande amigo, ele tem um hotel, restaurante, boutique, no meio do bosque, né, em Nauratwald, que é uma cidadezinha, uma vilareja de 215 habitantes, onde eu morei durante 4 anos e meio. Então, eu morava no meio do campo, né, tinha muito fazendas, muita caça também. E lá eu entrei, aqui na Alemanha, o curso não é tu ir pra aqui, quando tu vai na faculdade, ou tu vai ensinar aqui, tu faz um curso, tu escolhe um chefe. Aí tu manda teu currículo, ele gosta de ti ou não. Aí ele te manda, daí te chama pra fazer um teste, né, tu ficar trabalhando lá como um funcionário normal durante dois, três dias, um dia. E aí, se ele te aceitar, ele te bota como aprendiz dele. Aí ele te lança pra uma escola que tem a pública regional, que é tão boa quanto toda a Europa, mas daí tu lá, tu tá com vários aprendizes de várias escolas da região, mas pode ser um que seja da pizzaria, outro que seja do melhor restaurante da cidade, outro que seja do McDonald's. Então, existe uma comunicação cruzada entre o nível de cozinha, o tipo de cozinha. Então, esse chefe formou junto com um grupo de outros chefes na Alemanha. Essa escola é o Júnior Restaurateur de Europa, que é o Academie, que é o JRE, onde eu estudei, que ela era semi-privada, ela era em Koblenz, que era ali perto, eu moro e meia de onde eu morava, e onde todos os alunos dessa escola iam pra uma sala, e a gente ia de manhã a escola pública normal, mas com uma sala privada só pra gente, porque todos eram do mesmo nível de cozinha, de chefes estrelados. Então, se tu falasse sobre lagosta, sobre trufa, sobre caviar, todo mundo entendia. Se tu falasse sobre pizza, a gente, alguns entendiam, mas porque não era, o enfoque não era fazer pizza, não era fazer, né? Então, era uma comunicação a mesma. E lá a gente ia, lá, quatro vezes ao ano, que era a escola de bloco, não era semanalmente que nós íamos pra escola, a gente, todos os aprendizes da Alemanha, alguns do sul da Alemanha, outros do norte, se reuniam, a gente ficava num dormitório, e tinha essa aula de manhã mais teórica, e a tarde, dentro de um hotel ou escola, a mais prática. Então, a gente tinha dias ou semanas que era só sobre boi, ou só sobre vitela, ou só sobre azeite, ou só sobre óleos, ou só sobre pimentas. Então, a gente enfocava, a gente fazia muita aula fora da escola, só negociação de vinhos, ou então de destilados, ou então de chinapes. Então, era muito abrangente, assim, era uma coisa, uma escola muito boa, então a gente ficava das, tipo, sete da manhã até as nove da noite, só na função de escola durante um mês. Tu disse que era semi-privado, como é que tu sustentavas essa escola? Era um, tem uma jogada que eu acho muito legal, que eu espero que um dia alguém consiga colocar essa aqui no Brasil, que o chefe te dá a oportunidade de tu pagá-la completa, né? Então, tu acaba, depois de três anos, tu tá livre deles, do grupo, ou então ele paga um terço, ele paga dois terços e tu paga só um terço. Ah. E aí tu é obrigado a ficar no grupo durante mais dois anos, então é uma coisa muito boa pra mim, que eu tenho uma segurança de emprego depois do aprendizado, e é muito bom pros chefes que são no grupo, porque eles vão ter aprendizes formados do mesmo nível de cozinha deles, onde um chefe indica pro outro, pá, que tá se formando um guria brasileiro, ele fala com um accent, né, um pouco forte, mas ele é bom, ele é assim, né, vou mandar pra ti. Então, aí eu fui indicado pra um outro, que era o Refele, não, o chefe Fele, que era no sul da Bavária. E, então, esse pagamento da escola não era um problemão, porque o chefe te, os chefes te davam ajuda, né? Ou seja, tu eras, entre aspas, condenado a esse emprego pra pagar a dívida adquirida. Praticamente. Gostou ou não gostou do novo chefe? Tem que aguentar. Não, tu muda. Ah, pode? Pode mudar, tu muda no outro. Tu tivesse sorte? Eu tive sorte, graças a Deus, em todos os chefes que eu fui, eu fui muito bom, sempre uma parceria grande, óbvio, vários probleminhas, né, no meio do caminho, mas que tudo isso resolve com uma boa conversa e com esclarecimentos. E é uma jogada, foi muito bom, sabe? E como na Alemanha, quando tu aprendes isso, tu ganha um salário, dependendo do estado que tu tá, da região que tu tá na Alemanha, é um valor diferente. Óbvio que era insignificante, né, era muito pouco. Até no começo eu tinha um salário negativo. Eu tinha que pagar a lavação dos jalecos, tinha que pagar a alimentação, que era baixinho, mas o aluguel que o chefe nos oferecia, casas mais, pra aprendiz, que era mais barato, a gente morava todo mundo junto. Na minha época tinha três aprendizes no mesmo restaurante. Eu e o outro íamos pra escola privada e um outro guri que tava se formando já ia pra pública. E, então, óbvio que tinha uma ajuda também dos pais aqui do Brasil, né, que quando precisavam me ajudavam nesse começo, aí depois a coisa foi se caminhando. Ou seja, nesse período em que tu estiveste condenado, azar, tu tem que ficar lá. Nesse período tu podias vir ao Brasil de vez em quando? Claro, claro. Tu continuavas vindo? De quanto em quanto tempo tu vinha? Eu vinha sempre uma vez por ano. E com minha mãe também ia muito, muito não, ia uma vez por ano pra ir pra lá. E meu irmão morou durante 10 anos na França. Então a gente tinha uma coisa que a gente se via, se encontrava. O meu pai foi pouco, às vezes foi só uma vez, mas eu sempre ia pro Brasil, os chefes entendiam isso. Eles, né, todo mundo é ser humano, normal, tem sentimentos, tem emoções, então, às vezes, olha, pessoal, eu tô indo pro Brasil, porque eu não aguento mais, preciso ver meus pais. Então eu vim pra um casamento com um grande amigo meu aqui, que eu falei, olha, ou eu me demito ou você me dá férias, que era um momento que não eram as férias coletivas, ou um momento de alta temporada, né. E sempre foi tranquilo, assim. E ir pra Bélgica foi uma promoção? Foi uma escuta? Falo sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vico Croco. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 15 68, ou ainda pelo Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Vico, antes de qualquer coisa, qual é teu nome? É Vicente. Vico desde Nenê? Você me chama de Vico, ou de Gordo Vico, ou de Gordo, eu era gordinho, daí o Vico também sempre foi o meu apelido, então era poucas pessoas, quando me chamam de Vicente é porque tá sério o negócio. É bronca? É bronca. Tu te chamas Vico? É, todo mundo te chama de Vico, né? Sim, tu te dizes Vico. É, o Vico. O que tu fizeste com o corpo que perdeste a gordura? Agora eu acabei de engordar 10 quilos de verão pra cá, tenho que emagrecer de novo. Escute como é que foi na Bélgica, foi promoção? Não, na Bélgica é uma história muito legal, porque eu, quando eu tava continuando trabalhando na Alemanha, né, eu tinha esse sonho de ainda fazer um, essa meta, né, de ainda fazer um ano fora da Alemanha, pra aprender mais a parte da cozinha francesa, que eu queria muito pra França, ou então ver outros estilos, né? E também trabalhar num chefe três estrelas, que eu só tinha, até agora onde eu aprendi tinha uma estrela com 19 pontos do Gumiô, que era o Russo, né, que eu falei antes, que até era o maior chefe bem reconhecido, muito reconhecido, ou mais reconhecido pela comida regional e aquela coisa do orgânico da região, então tudo que a gente fazia lá da região era muita caça também, um chefe incrível, mas eu queria também conhecer uma coisa mais clássica, mais top, assim, né, ou de um nível ainda maior de excelência, que é um restante de três estrelas. Aí eu tenho essa amiga minha, que é a Carol Mello, que desde criança, né, a gente foi colega desde Jardim, eu acho, e ela também é cozinheira, né, e ela tava fazendo estágio no Michel Bras, na França, que é um dos maiores chefes, eu acho, da história do mundo hoje em dia, que é um cara incrível, e ela conheceu o Willian, que é o namorado, praticamente o marido dela hoje em dia, e eles trabalhavam juntos no Michel Bras e em outros estágios na França, aí eu e a Carol começamos a se comunicar mais, porque eu tava morando na Europa, ela foi pra lá e ela fez a Unicinos aqui, né, e pela Unicinos ela fez esses estágios. E aí, eu comunicando com ela, eu falei, Carol, eu quero ser da Alemanha, eu quero fazer uma coisa fora, tu tem contatos, o que que tu acha dela? Ela, tá, vem, vamos lá conhecer o Michel Bras, eu fui conhecer o Michel Bras, eu fiquei um dia na cozinha dele, com a Carol e com o Willian, né, e conheci eles, mas eles não me aceitaram porque o meu francês era muito ruim ainda, o meu francês não é bom, a comunicação, eu consigo entender um pouquinho, mas na cozinha, onde só se fala francês, por exemplo, aqui na França, eles falavam só francês, pouco inglês, se o cara não estressa, o chefe pede uma colher, tu me dá um garfo, ele te mata, né, então tem que ter uma agilidade na comunicação, e aí, aquela coisa meio que morreu do Michel Bras, foi uma pena, mas um dia eu volto lá. Tá estudando francês? Ainda não, vou começar, vou começar. E aí, a Carol e o Willian voltaram, foram pra Bélgica, estavam morando em Bruxelas, estavam tocando um restaurante, o Willian como chefe e a Carol junto, né, tocando em Bruxelas, e aí eu fico mais perto, que eu morava ali em Trier, né, na Oratwald, que é no Mosul, é tipo, meia hora eu tava em Luxemburg, uma hora. A gente tá na Holanda, uma hora e meia tu tá na Bélgica, até menos tá na Bélgica, uma hora tá na Bélgica. Então, fui visitar eles, aí contei, conheci mais o Willian, fiquei amigo dele, né, e passei várias vezes lá com eles, eu passava final de semana lá, quando tinha folga, né, que na realidade, o nosso final de semana era terça e quarta, não era, tinha folga nas terças e quartas, sempre. E falando da situação, eles, não, a gente tem um lugar que certamente vão conseguir te aceitar, em questões de língua, que é o Rofankleve, que é esse restaurante do Petagossens, três estrelas, tinha na época 20 pontos do Gumiô, que é muito bom, né, o máximo é 21, e eu fui lá fazer um teste já meio que encaminhado, e como eles todos falam inglês muito bem, a cozinha tinha muita gente internacional, porque eles, era uma cozinha que muita gente de fora queria vir trabalhar, eles falam inglês normal, e o Flemish, né, o Flamingo é muito parecido com o alemão, então eu não entendo nem falo, mas eu entendo o contexto, por causa da base de alemão, então eu consegui ainda pescar algumas coisas e me comunicar em inglês. E aí, via a Carol e o William, eu fui para conhecer o Mikael, que era o seu chefe do Petagossens, e eu fiquei lá uns dois, três dias fazendo teste, né, para ver se ele se encaixava e se encaixou. Aí, para mim, foi maravilhoso, eu fiquei lá trabalhando, lá era uma loucura de trabalho, aqui, o lugar era em Crüshauten, né, que era ali perto de Ghent, também se fala em francês, que é perto de Bruges, e era 25 quilômetros de distância, pegando a autoestrada, né, mas é rapidinho, na Europa você é tranquilinho. E aí, eu morava em Ghent, daí até, por sinal, a Carol e o William acabaram se mudando para Ghent e abrindo um outro restaurante lá, que eles tocavam a cozinha juntos, então a gente conviveu esse ano de Bélgica muito juntos, eles eram muito amigos do Mikael, que era o seu chefe do Petagossens, e eu ia acordar tudo dia seis da manhã, ia para a cozinha, em Crüshauten, aí trabalhava até as duas, três da manhã, voltava, dormia aquelas pouquinhas horas, voltava, era uma loucura, assim, era um zumbi, praticamente, sabe? Pois é, e qual é o... o que que tu podes fazer numa cozinha quando tu estás trabalhando com um chefe? Nesse caso, qual era a tua função na cozinha? Ah, tem várias, a cozinha é dividida em várias partes, né, tem o Garda-Manger, o Saussure, o Poissonier, o Antrimetier, então, tipo, o Garda-Manger são as entradas, a cozinha fria. O Antrimetier são os acompanhamentos quentes, massa, batata, legumes, coisa e tal. Saussure, poissonier, é os molhos, peixes e carnes, né? Então, tu... e no Petagossens ainda tinha mais a padaria, né, como se fala, era fazer os pães todos lá, a gente fazia treze tipos de pães, eu acho, diariamente, todos os doces também, né, que é a patisserie, que eu acho que é a mais específica, a gente trabalha muito com receitas, né, não com feeling de cozinha, é muito na grama, no litro, é muito certinho. Medido. E tu pode praticamente escolher, falando com o chefe, olha, eu gostaria muito de trabalhar na patisserie. Pode escolher. Não, tu pode dizer o que tu gostaria, né, mas óbvio que na cozinha do Petagossens, que é uma cozinha muito, a gente era 20, tinha época que a gente era 24 cozinheiros para atender 11 mesas, entendeu? Essas 12 mesas, podia ser 22 clientes, que nunca era, ou podia ser 44 clientes, né, que eram as mesas que ficavam mais compridas. Então, lá tu tinha uma hierarquia na cozinha, tu pode ser o mais velho, mais novo, com tanta experiência, tu começava sempre no nível mais baixo. Então, normalmente, eu começava pela patisserie, pela parte de pães, que era onde tu pegava mais agilidade e mais técnica também, depois ia para a parte de amuse-gûr, que é as entradinhas, né, ou amuse-bûche, como se fala. Aí, depois, tu ia para o Gado do Mangê, aí tu chegava até o Antranetia, aí um dia tu chegaria no Sociê e pocionei, que é a mais crítica, a mais difícil, a mais cara também, né, porque se tu fazia uma lagosta errada... Chegaste ao máximo. Não, lá não. Lá eu pulei a patisserie e o amuse-gûr, eu fui direto para o Gado do Mangê, então eu trabalhava eu e um guri do Canadá, que era muito legal, e também com outros belgas juntos, nessa estação tinha três a quatro pessoas. E aí, chegou um momento... Estação, chama? As estações de trabalho, as divisões de cozinha. Chegou um momento que o Mikael me botou no Antranetia, que era uma posição super boa, óbvio que nunca chefiando, assim, era sempre... Ali era sempre chefiando em grupo, com um colega, assim, o Neto não estava... No Gado do Mangê até era mais... Quase uma posição de chefiamento, assim, da estação, mas no Antranetia eu estava submetido a um outro colega, a gente trabalhava junto, eram só dois, às vezes com uma ajuda no terceiro, e a cozinha se ajuda muito, né? Então, se um está bem complicado, está atrasado, está mal, os outros dão uma força. Então, é uma equipe, né? Então, se a equipe não funciona, o negócio não anda. E aí, como eu vim para o Brasil para esse casamento, coisa de conta, eu queria falar que eu falei, olha, eu me demito ou vocês me liberem nessas duas semanas. Aí, me liberaram, foi maravilhoso, eu vim para o casamento. Pô, eu vi todos os meus amigos, foi no Rio de Janeiro, o casamento é um grande amigo meu, que até foi o padrinho. E aí, pô, eu vi minha mãe, vi meu irmão, vi os primos, muita coisa acontecendo, muito projeto, muita loucura, e meu irmão já voltando para o Brasil também, que ele voltou seis meses antes de eu voltar. E eu voltei já, quando eu cheguei lá na Bélgica de novo, eu falei para o senhor, vamos conversar depois dessa semana. Quem disse que eu ia dar uma cervejinha junto, a gente era amigos, né? Eu e o seu chefe, o chefe não, o chefe era chefe. E aí, eu saí direto com a Carol, com o Willian, tomar uma cervejinha e coisa, e ele me olhou e disse, tá, meu, quando é que tu vai voltar para o Brasil? Ele me olhou para mim e disse, eu já sei que tu vai pedir para cair fora. Eu falei, até quando tu precisa de mim, porque eu não quero tu deixar na ruim também, né? Não faz, tu ficar até o final do ano, até o Natal, que é a nossa época que a gente faz as férias coletivas, para mim está perfeito. Volta a conseguir alguém para o teu lugar. E aí, foi isso. Daí, quando eu falei que caí fora, ele me olhou e disse, vou ter que te tirar do Antrimetia e te botar de volta ao Gado Manjê, porque eu preciso treinar alguém, porque tu está indo embora, né? Essa posição é difícil, tem que ter um treinamento. Eu falei para ele, não quero voltar para o Gado Manjê, eu quero conhecer a Patisserie. Então, eu pedi para ele, ele falou, sério? Eu falei, por quê? Porque lá é só os novatos que vão. Eu falei, mas não me interessa, eu quero aprender como vocês fazem o pão aqui, como é que funcionam os doces, como é que são as técnicas aqui. Então, tipo, ele falou, te manda para lá então. Eu fui para a Patisserie, foi bem legal. E fazer esses últimos dois, três meses com os pães, com os doces, com toda a função diferente. E o que que tu trouxeste disso, por exemplo, dessas receitas, entre aspas, para aqui, para o Brasil? Eu tenho uma minha cadernetinha, né? Meu livro de receitas, que é um vermelhinho, todo pingado, todo sujo, que é o desde o começo mesmo, que eu chamo até de quase a minha Bíblia, sabe? Ali eu tenho receitas de todos os chefes que eu vou sempre anotando, né? E o lance legal que eu aprendi na Alemanha, na Europa, é que receita não se copia, simplesmente copiar. O legal, para te aprender mesmo a receita, é tu fazer um dia com alguém que já fez ela o que sabe, ela o que inventou ela. Então, até o meu chefe na Alemanha, ele tinha um caderno de receitas que era só os componentes e a gramagem, né? A litragem, não tinha explicação. Tu quer copiar todo o livro, pode copiar. Tu não vai saber fazer nada. Então, mas se tu quer aprender, tu pede para mim que a gente faz junto. Aí tu vai anotando os truques, né? As técnicas, o detalhe de, não, não, a água não pode ser só colocada, tem que colocar de pouco em pouco, de colher em colher. Então, eu trouxe muitas receitas de lá que eu aprendi. E hoje, algumas eu tento colocar em uso com ingredientes daqui, mas eu tento usar as técnicas de lá. Eu trouxe as receitas de lá também, eu uso direto. Na Alemanha, tu aprendeste muito sobre a cozinha alemã ou era uma cozinha internacional? Onde eu aprendi a cozinhar mesmo, onde fui o aprendiz, né? Era muito alemão. Era, tipo, fazer o joelho de porco, mas de uma modo Michelin, né? Um modo delicado, uma apresentação moderna, com detalhe, componentes. E nos outros, era muito moderna a cozinha. Eu não digo internacional, mas era uma cozinha moderna, contemporânea. Todos lá usam muito, usam, tentam usar somente produtos locais. Então, é muito peixeiro, vem com o seu peixe, né? E te entrega o peixe fresquinho, então, encomenda. Vem o cara dos cogumelos, que ele vai lá na floresta e caça os cogumelos. Ali te apresenta, tipo, nunca nega, porque é muito fresco, é muito bom. Tá quase, né? Tá ali, não é aquela coisa comprada que vende avião, vende um cidadão, onde eu fico estocado. Vocês, que eram aprendizes, tinham acesso a essas compras? Vocês viam o produto? Claro, claro, direto. Esse meu chefe na Alemanha, ele era caçador, né? Então, ele saía com os colegas, amigos, coisas e tal, iam caçar. Eles voltavam, às vezes, para o restaurante, como era 16, sejava ali, 4 veado, coelho. Aí, a gente pendurava na garagem, né? Que a gente tinha a nossa garagem, e a gente começava a ajudar, a desclenchar, tirar a carne, tirar a pele. Óbvio que a buchada, eles faziam separado, era o açougueiro mesmo. Mas limpar o bicho, tirar a pele, coisa, tudo a gente, estamos ensinando. Era muito legal, a mesma coisa com os produtos. Tipo, quem ia pegar os legumes, somente era eu. Os aprendizes são os, tipo, os corinho, né? Eles fazem todos os trabalhos que ninguém quer fazer. Então, eu ia direto lá na tia do legume, pegar os legumes. Muita coisa a gente comprava de fornecedores mais específicos, porque o agricultor, às vezes, não tem o cogumelo que tu quer ou a alface que tu quer. Então, tem que encomendar de um fornecedor, né? Tipo, um seasa aqui. Pois é, também falando de trabalho, 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 trabalho. E como era a tua vida lá, além do trabalho? A vida lá, além do trabalho, era focada sempre em viagem. Eu gosto muito de viajar, até aqui no Brasil também. Então, como a vida era 18 horas por dia, 16 horas por dia na cozinha, sentar, acordar de manhã, dar uma cafezinha para a cozinha. Vocês comiam a comida de lá? Ou tinha comida especial para vocês? A gente fazia, a gente fazia umas planilhas de comida do dia a dia, da semana. Então, a gente queria fazer hoje um carreteiro, faz carreteiro. A gente quer comer, óbvio que não comia lagosta, né? Flaminhão, né? A não ser que você estava passando a validade. Aí, o chefe dizia, galera, podem comer aí, porque senão vai para o lixo, né? Então, ajudaria, vamos comer o nosso comer. Mas a gente fazia uma comida muito boa e os chefes sempre lá diziam, sempre serve essa qualidade na rua, a gente tem que comer duas vezes melhor dentro. Então, o nosso rango, né? Nossa comida era simples, mas era muito saborosa. Então, a gente fazia, tipo, sempre o antrameter fazia a parte dos legumes, do carboidrato, o pessoal da carne fazia carne, a salada quem fazia era o gado manjer, cada um fazia um pouco da comida. A gente fazia meio que um buffet para a gente e era toda a cozinha comendo, que era em média de 10 na Alemanha. A gente tinha oito, dez, quatro pessoas às vezes. Mais os garçons, mais as tias da limpeza, mais o zelador, mais a família do chefe. Então, na Alemanha, ele tinha três crianças, a mulher e ele, moravam no próprio hotel. E as crianças comiam junto. Então, às vezes, tinha aqueles pedidos especial para a criança. Ah, faz uma macinha de molho de tomate. Daí, tudo fica, ah, que saco, tá aí a comida, vamos comer o que tem. E no dia que tu não estavas trabalhando, tu comias o que, em lanchonete? A gente saiu para jantar, muitas vezes. Saiu para jantar? Eu sempre, eu não como McDonald's e Burger King, fast food, faz acho que uns 10 anos, eu tomo referente também faz uns 10 anos. Então, eu sou meio contra, assim, eu não gosto muito. O que que tu bebes? Eu bebo bastante água com gás, hoje tem água sem gás, adoro água com gás, sucos e uma cervejinha, né? Cervejinha, sim. Eu também. Cervejinha na Alemanha, eu acho que tu aproveitaste bastante. Ah, muito bom, muito bom. Na Bélgica também, né? Gosto de viajar, mas tu não tinha muita chance de viajar, tu tinha dois dias por semana. Sim, mas o bom da Alemanha ou da Europa, que tu entra num trem, tu passa três horas, eu estava em Paris, entendeu? Pega um trem, tu pegava o carro, uma hora e meia eu estava em Mesterdã, pegava o carro, duas horas eu estava em Frankfurt. Então, é muito fácil, eu não gosto do carro. Tu tinha carro lá? Eu tinha carro, lá por UTI, eu era obrigado a que eu morava em uma cidade de 215 habitantes, no meio do nada, né? Então, eu tinha um carro. Até tem, eu vejo o primeiro carro, mas era muito legal, depois eu te conto. E, ou então, lá tem essas companhias aéreas que tu voa por um real nas promoções, por um euro nas promoções, óbvio, só de mochilinha, né? Porque cada quilo extra de mala, tu paga cem euros. Então, o chefe mesmo, como era uma pessoa mais despachada, mais viajada, agora do Brasil, ele fala, vim, agita com a galera aí, vão viajar, pegam voo, nem que faça dois dias em Paris, janta fora. Então, o chefe também, esse grupo do meu chefe alemão, se a gente fosse jantar ou almoçar num colega do grupo, a gente pagava 50%, então, é sempre. Então, o chefe marcava pra gente reservas dos colegas que eram perto pra gente conhecer, né? Ver coisas novas, inovações, conhecer a cozinha. Já dava aqueles jantares de 8, 10, 15 pratos e pagava um preço muito mais barato do que normalmente qualquer cliente pagaria. Então, era um incentivo pra gente sair e fazer coisa. A gente ia muito no cinema também, a gente já se reunia junto a galera, fazia churrasco no verão, a gente fazia muito churrasco. Churrasco? Como é que é o churrasco de vocês lá? O churrasco alemão é o Schwenker, então, Spiesbraten, que é uma grelhazinha num tripé, a gente bota o carvão embaixo, a lenha e fica balançando. E que tipo de carne? É, daí é aquela coisa, não é a carne daqui, né? São bifes, mais amarinados, muita salsicha, a gente fazia muitas saladas de acompanhamento. O pessoal ficava assim, a gente se atirava no gramado, embaixo das árvores, ficava todo mundo conversando, tocando música, jogando carta e fazendo churrasquinho. E como é a história do primeiro carro? O primeiro carro foi assim, ó, quando eu larguei a faculdade, decidi ir pra cozinha, eu morava num apartamento maravilhoso, sempre dividi, né, apartamentos com amigos, quando eu estudava em Munique, porque é muito caro lá. E porque é normal, né? Isso é uma VG, né? Von Gemeinschaft. Aí eu queria comprar um Falvebus, uma van, aí um colega meu de trabalho, que era um garçom mais velho, em grego, tinha uma Kombi, né, daquelas tipo do Scooby-Doo, sabe? Com um de dois andares. É uma Kombi, ela tinha, ela é de 83, eu sou de 81, então era muito antiga e ela era, que tava toda original, mas toda meio precária. Então eu comprei a van dele, fiz uma mega reforma e aí larguei o apartamento. Aí restringi toda a minha vida ao pouquinho, aquelas poucas camisetas, poucas calças, tipo, doei muita coisa, dei muita coisa, tipo, não tinha mais TV, nunca tive TV, até hoje não tenho TV, tô querendo comprar uma TV agora, que às vezes faz falta. E, então, eu morava dentro da van, eu botei um Stand Heights, que é um aquecedor que funciona quando a van tá parada também, ela tinha cortininha pro tudo. E minha cama era em cima, tinha uma geladeirinha que funcionava com o mesmo gás, que sentava o carro, tinha duas bocas de fogão, tinha uma pia com uma torneirinha, então tinha o tanque de água elétrico e eu... Chuveirinho? Chuveirinho não tinha. E aí? Aí o meu banho era na academia. Então lá tinha uma academia que era McFit, que era uma classe bem barata, que você pagava R$16,90 por mês. E eu acordava de manhã, ia com a minha avó até lá, tomava um banho, fazia um foco de academia e ia pro trabalho. Então o legal é que quando eu botava a minha avó em qualquer lugar da cidade, dormia nela. Olha lá, é seguro, né? Então no inverno, que fazia menos 20, menos 15 graus, deixava o aquecedor já ligado o dia inteiro, ela fechadinha. Aí eu voltava pra casa, tava bem quente na vila. Morei há quase oito meses nela, assim. Foi muito legal. Vico, eu quero saber agora como é que foi de repente a decisão. Tu vieste pro casamento, voltaste, o teu chefe disse quando é que vais voltar pro Brasil. Ou seja, ele te ajudou a tomar a decisão. Mas eu quero saber o que tu tava projetando quando tu marcaste a tua vinda pro Brasil. No próximo segmento, tá certo? Tudo bem. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vico Croco. Os contatos com a nossa produção, vocês podem usar. O nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br Ou o nosso telefone, 3230-1568. Ou nos procurem no Facebook, primeira pessoa. Vico, vamos ver. Quando tu resolveste que virias pro Brasil, vendeste aquelas poucas roupas que tinha lá, não sei o que, não sei o que, e aí? Então, a volta foi programada, né? Ela já tava na cabeça acontecer. Então, tipo, não foi, eu não caí de paraquedas aqui. Eu já tinha o contêiner lá no espaço da minha mãe, né? Já tinha o contêiner? Já tava lá instalado, só que não tava recheado, ele tava seco. E tu já vieste com o projeto de usar o contêiner? Já era a ideia de fazer o contêiner. Então, foi, teve uma projeção à volta, né? Foi do nada, vou embora. Caí aqui, ficava olhando pros lados, o que eu faço agora. E nunca quis abrir um restaurante aqui, porque o restaurante te escraviza muito. Então, eu queria ter a liberdade, eu adoro viajar. Então, eu queria, agora, se eu tô com dinheiro no bolso, pegar um avião e ir embora. Ou pegar o carro e passar a semana em algum lugar. E se tem restaurante, tu tem que estar, a casa funcionando, né? Então, eu voltei e cheguei, como não tinha cozinha, eu tinha que fazer uma cozinha. Então, meu contêiner. Cheguei, em questão de dois meses, tava já instalada a cozinha. Eu fiz o, usei o BNDES, que é uma coisa muito boa. Então, a gente projetou a cozinha lá dentro, que tá o arquiteto outra Janos Silva, que fez o ateliê da minha mãe. E a gente montou essa cozinha industrial, né? Pra eu poder fazer os eventos. E aí, eu cheguei e começou, de pouquinho em pouquinho, fui indo no boca a boca, o pessoal falando e foi acontecendo. Fiz um evento, aí fiz outro, fui montando a equipe. Como é que faz um evento dentro do contêiner? Quantas pessoas cabem no contêiner? Não, o contêiner é a cozinha. Então, o evento é no Croco Studio. Então, lá dentro, no showroom, a gente bota uma mesa de 5 metros e 30 por um... O Croco Studio é o estúdio da mamãe. O Croco Studio, na verdade, é uma empresa que é da minha mãe, do meu irmão e minha. Então, a gente tem as três frentes dela. Que é o trabalho da minha mãe, como designer, artista e a partir do artesanato. O do meu irmão, que é a projeção de filmes, imagens, fotos, design e artista também. E o com a gastronomia. Então, a gente trabalha muito junto. O meu irmão usou a pesquisa da minha mãe, topomorfose, pra aplicar em pranchas de surf. Eu usei a pesquisa dela pra fazer formas de silicone, com parceria da Ana Pereira, pra fazer chocolates com a textura da madeira. Então, começar a gente tá... São loucuras ideias nossas que a gente vai trabalhando em cima, né? E quando não tem muito evento, a gente trabalha nessas loucurinhas, tentando renovar e nos zetar. Os pratos são dela, da tua mãe? Os pratos a gente usa toda a louça da linha da minha mãe, né? Ou então da minha avó, que a gente tem muita herança bacana, muito cristal, muito prataria, muita coisa, então a gente mistura, a gente tenta fazer tudo diferente. Nada engessado, tudo com muita arte, com muito carinho, com muito detalhe, com muita semente, madeira. Lá tem o cheiro da madeira, tem toda aquela coisa da arte. O pessoal janta ou almoça no showroom, né? Como são uns jantares mais clássicos. Ou então a gente faz muita coisa na rua, que tem um pergolado ali, uma cozinha externa, com uma churrasqueira, tipo uma parrejeira, assim. E quem é que cuida da decoração, então? Das mesas? Ah, isso aí a minha mãe adora, né? Os estagiários, o pessoal, eu também. A gente conversa muito sobre o tipo de evento, o tipo de cliente que vem. Então se é o pessoal mais velho, mais careta, se é o pessoal mais alternativo, se são artistas, se são jovens, se são publicitários. A gente vai muito nessa loucurinha. Até o cardápio também, né? E tu preferes cozinhar para os jovens ou para os caretas? Para todos. Acho que é legal. Para todo mundo. Tem essas diferenças, entendeu? Tem coisas que são mais detalhadas. É um jantar mais delicado, às vezes para os mais caretas, mais velhos também, né? Os jovens são mais de boa, assim. Eles estão, a gente faz uma coisa mais despojada. Então, tem desde o empratado, né? Aqueles cardápios de seis, sete, oito pratos. A coisa mais despojada, como a mesa de domingo de família, onde a gente bota todos os pratos ali, faz um monte de coisa, é colorido, isso e aquilo. Tipo, a comida, ela pode ser tão... Ela tem coisas tão simples que tu ganha muito o cliente naquele sabor próprio do brócoli, por exemplo, ou do rabanete e não transformar ele em uma coisa diferente. Tu tens fornecedores aqui ou tu tá plantando? Tu tem horta? Eu tenho minha hortinha de ervas. Até agora tá meio parada, tem que dar um up nela que ela tá precisando. Mas eu pego muita coisa na feirinha de sábado, quando os eventos são no sábado ou no domingo, né? Eu compro muita coisa do Céas, também, pra agregar ao que o fornecedor agricultor não consegue. Eu vou brincando com os que eu tenho. Aqui, o Prolegre tá bombando, tem um grupo de cozinheiros muito bacana, até a Carol e o William voltaram. Voltaram? Voltaram. E eles estão com o restaurante? Não, estão fazendo eventos, estão programando a abertura de um restaurante, pelo que eu entendi. Então, tem o Marcelo Schambeck, tem o Carlos Kirstens, tem a Elisinha, o Luciano Lundqvist, tem uma turma, o Marcelo Gonçalves, o Patissique, um baita cara. E vocês fazem intercâmbio entre vocês? É um baita, é tudo amigo, entendeu? É todo mundo amigo, todo mundo se troca, espaço, evento, quando eu não posso, não tem aquela coisa de, todos nós somos concorrentes, mas a gente não concorre, a gente se agrega. Então, até os fornecedores, se eu descobrir um, eu já passo pro outro, aí o outro conhece o outro, já passa pro outro. E tu frequentas os restaurantes deles como clientes? Quando eu tenho tempo, sim. Como cliente? Tipo, é, eu já fui em praticamente todos, e, né, dos meus amigos, colegas, e tento ir, porque é uma troca também, é um prestigial colega, né? E como é que funciona, Vico? Quer dizer, se tu tens, se tu eventualmente fazes um evento, eventualmente fazes um jantar, e pode ser pra careta, pode ser pra jovem, etc e tal. Como é que acontecem esses jantares? De repente, tu anuncia, vou fazer um jantar? Ou eu te contrato pro jantar? Ah, essa é uma coisa legal, esse ano foi muito bom, que foi uma correria sem parar, então eu fui sempre contratado, ou pra fazer no meu espaço, no Croco Studio, ou pra fazer no espaço do cliente. Quando eu tô sem fazer nada, quando eu não tô em trabalho, eu promovo eventos, daí os jantares no Croco Studio, o almoço, e envio convites pra pessoas-chave. E elas formam grupos pequenos, tem que ser no mínimo 20 pessoas, mínimo 18, o legal é ser 20 a 22 pessoas, qualquer que entra na mesa, aí me dá uma margem legal também de... Quer dizer, o mínimo e o máximo? 20 de mínimo e máximo de 22? É, não, o mínimo é 18 e o máximo é 22. Sentados na mesa clássica, na rua é diferente. Então até agora fazer uma grande reforma no espaço e aumentar ele, fechar ele de uma maneira bacana, pra poder receber até 40 pessoas, acho que 50 também vai dar, e não tem problema da chuva, né, que é uma coisa que pro Alegre é difícil, quando chove tem que ser dentro, então dentro só pode ser no máximo sentado, clássico, isso, mas a gente já fez vários coquetéis lá pra 100 pessoas. Já aconteceu tu marcar isso pra fora e chover? Claro, na semana passada. E aí? A gente fez a próxima semana. Mas aí deu dentro? Não, a gente cancelou. Ah, tá. Eu sempre aviso, ou o cliente tem que se propor a botar o touro, que daí pra um evento pequeno encarece muito, ou então a gente cancela e faz outro dia. Se é aniversário fica difícil, né? Então a gente já calcula o touro, a gente faz um grupo menor dentro do CrocStudio. Mas agora esse problema vai acabar, porque nós vamos fazer um fechamento muito legal, que vai continuar aquele ar de mato, de zona sul, de natureza, mas com uma estrutura pré-fechada, onde o pessoal pode ficar lá na meia da natureza, mas com chuva ou sem chuva, com sol, sem enche o sol, como for que seja. Ou seja, tu continuas cozinhando dentro do container? É, o container é minha cozinha. Tá, e tu tens auxiliares ou tu trabalha sozinho? Eu tenho uma equipe legal, tem pessoas que me ajudam desde o começo, que são cozinheiros também, que trabalham com outros colegas, a gente se troca muito, né? Esse pessoal que tem restaurante, ou então o pessoal que faz muito evento. E eu vou buscando, de lá, de cá, tem os fixos, assim, que estão direto comigo, não são fixos, são freelancers, né? Mas eles estão direto comigo. E aí tu vai conhecendo gente nova, um indica o outro, aí tu bota no Facebook, às vezes, ah, tu atrasa estagiário, tu atrasa não sei o quê, aí o pessoal se comunica, aí tu faz um teste, aí tu não gosta, aí tu gosta, e por aí vai. Mas isso aí, vai acontecer, a mesma coisa foi na Copa, né? O que que aconteceu que tu fosse parar no Maracanã? A Copa foi uma loucura, que a Neca Mena Barreto, com essa grande amiga, né, queridona, me ligou pra fazer, pra ver se eu queria fazer parte da equipe dela na Copa das Confederações, no Maracanã, que foi o antes da Copa, né? E eu falei, certo, ela disse, fico, preciso de mais gente, traz uma equipezinha tua. Foi eu, mais duas pessoas da minha equipe, que eu gosto muito. A gente fez parte da equipe da Neca no Maracanã, que foi um teste. Então, como a Neca fez um trabalho maravilhoso, a FIFA, a Enfront, convidou ela pra tomar conta do Itaquerão e do Maracanã. Então, como a Neca, ela falou, em São Paulo, Itaquerão, eu vou levar a minha equipe e eu cuido. Mas, no Rio de Janeiro, eu preciso de uma outra equipe que eu cuide confiança. Daí, a Neca e a Jaque, a Neca é uma dela, que estava com a empresa da Neca Gastronomias, me convidaram pra tocar as cozinhas do Maracanã. Quantas cozinhas são? Eram 13 cozinhas e 17 áreas VIPs. 13 cozinhas? Era uma loucura. Então, eu montei uma equipe gaúcha, que eu selecionei o pessoal daqui, e a gente foi, os cozinheiros eram os gaúchos. A parte de produção era a equipe da Neca de São Paulo. A gente era uma equipe gigante. E nos últimos jogos, na final e nos últimos jogos, que era muito mais demanda, era muita gente, veio a equipe da Neca junto. Então, todo alimento vinha de São Paulo pré-pronto, pré-encaminhado, e a gente só finalizava ele lá. Então, a gente não cozinhava muito, a gente só finalizava, o sabor, temperava um pouco mais, montava os pratos e botava pra rua. Então, a gente atendia, às vezes, duas mil pessoas, às vezes, afinal, foi quase oito mil pessoas. E imagina 13 cozinhas distribuindo pra 17 espaços ao mesmo tempo, no timing, na mesma qualidade, na mesma temperatura. Era uma loucura. Todo mundo de radinho enlouquecido era muito louco. Foi um aprendizado enorme, assim. Como é que tu lidas quando acontece essa coisa tão louca, quer dizer, essa pressão e essa tensão? Ah, faz parte. É o que eu mais gosto, na verdade, assim. Ah, é? Essa loucurinha, assim, é o que dá o tesão pro trabalho. Às vezes, uma coisa não funciona, tem que ir atrás, tem que fazer funcionar, tem que engembrar, tem que solucionar a mesma coisa num evento. Às vezes, a carne queima e aí o que tu faz. Dá um jeitinho, né? Tem que ter uma opção B, tem que ter o plano B. E esse aí é muito legal. Então, é uma tensão. Tipo, no segundo jogo da Copa, eu cheguei no meu apartamento, eu tava lá e eu chorava de nervoso quando eu sabia o que eu fazia no outro dia, que era muito perfeito. Ah, chora. É bom isso. Então, é uma loucura, assim, a tensão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tendo com uma equipe muito bacana, tendo o apoio da NECA, da Jaca, da equipe dela, que todo mundo se ajudava, a gente era uma equipe muito grande. A Ana Graziano, que trabalha com a NECA, que era produtora, que era uma baita mulher. Então, todo mundo se ajudando, se ajudando, vai indo, vai acontecendo, sabe? E a equipe gaúcha também botou, vestiu a camiseta total e a gente trabalhava e fazia. Bom, se tu levar uma equipe gaúcha, existe uma porção de gente que tá sem trabalho aqui, tá sem emprego. Quer dizer, existem pessoas disponíveis que tu podes... Sim, muitos trabalham com eventos, né? Então, eles trabalham pontualmente. Eles estão formados pelo Senac. Tá sendo aproveitado? Claro, claro. Tem um pessoal do Senac muito bom. Até uma professora do Senac foi com a gente pra Copa. A Lu, que trabalhou comigo nesse primeiro evento, que também era minha colega de colégio, se formou no Senac. Muita gente. O Senac é uma baita escola, assim. É uma coisa bem técnica, bem legal. Uma Madu, que tá lá, que é um baita cara. Então, tem um pessoal que não tá desempregado, mas eles trabalham pontualmente em eventos. O Mauri, que é o chefe do restaurante Luca, ele pegou férias pra ir pra Copa com a gente. A Arika do Senac foi, a Lu foi. Então, o Pedro Amaral, que trabalha nos restaurantes da PUC. Então, pra eles, também é uma oportunidade de conhecer, de crescer, de ver, fazer um evento desse tamanho, dessa importância. Então, o pessoal, vambora. Foi, tipo, foi maravilhoso. Foi uma grande aprendizada que eu só tenho a agradecer a Neca e a Jack, né? O que que tu gosta de comer quando tu não estás nas tuas cozinhas? Sou apaixonado por arroz, por milho e por pinhão. E adoro saladas. Pois é, pinhão! Eu soube que tu chegaste aqui, fosse pra serra, enchesse teu carro de pinhão. O que que tu fazes com o pinhão, além de cozinhar na água e comer? Ah, eu adoro pegar o pinhão. A gente faz muito nos eventos, né? O pinhão ali já descascado, com o pinholino, né? Que descasca o pinhão. Na manteiguinha, já com os palitinhos. Então, o pessoal já pega o pinhão descascado, na manteiguinha come. A gente faz uma paçoquinha de pinhão. A gente agrega junto na carne ou no ensopadão, né? De carne, de pato, até teve no estilo zafra e o pinhão, né? Com o pato. E tu vai ter a farinha de pinhão também, que eu nunca usei muito. Mas tem várias coisas legais que pode fazer assim, sabe? Pinhão é muito bom, né? E se tu aprendeste, se tu fosse criando tudo isso? Vai criando. Tu pega técnicas de fora, que tu usava lá com outros componentes, outros ingredientes lá, que tu pode agregar e botar aqui com coisas nossas, né? Então, às vezes, de ir atrás do importado, a gente vai no que a gente tem do lado de casa. Milho, tu gostas de milho, tu disseste, né? Não pode faltar milho, etc. Nós temos um milho, que é o milho natural que nós temos aqui. Tem um milho adocicado. É transgênico esse adocicado? Olha, eu não sei. Mas ele é bom. Pois é, tu disseste que vai na feirinha. Feirinha é produto sem agrotóxico. Tu tens essa preocupação? Eu tenho, tenho preocupação. Eu acho que o negócio orgânico é muito relativo também, né? Por que a gente pega um orgânico que vem de São Paulo? Pô, ele voa de São Paulo e ele tá aqui. Então, o legal do teu negócio daqui, né? Então, tu vai na feirinha, tu tem preocupação com agrotóxico, certo. Mas tem muita coisa que, às vezes, tu não consegue. Então, o meu sonho é ter um SEAS orgânico. Como eu queria que Porto Alegre tivesse essa feirinha? Depende de segundas, quartas e sextas. Porque se o meu evento é numa segunda ou numa terça, eu não posso comprar no sábado todas as alfaces e legumes, porque vai estragar, né? As feirinhas normalmente são no sábado, que é maravilhosa. Então, imagina ter um SEAS orgânico, que tu possa sair pontualmente três vezes na semana. Tipo, quem tá fazendo um trabalho incrível com o Rio Grande do Sul, vocês conhecem a Jussara Dutra, do GT Gastronias. Tá fazendo uma coisa, revitalizando, pesquisando, vendo coisas maravilhosas. Ela tem uma preocupação com a gastronomia, com não deixar morrer o pão que a senhorinha, aquela velhinha, gordinha, alemã, faz com 90 anos, lá, não sei aonde, que as filhas não vão fazer mais, as filhas não estão em outras áreas e ela vai morrer, né? Vai morrer junto com aquele pão. Então, ela tá conseguindo buscar isso, catalogar, fazer. Tipo, e a mesma coisa, ela tá com vários projetos legais em relação a essas coisas dos orgânicos. E até vai ter agora um debate no Ocidente, né? Do orgânico, do vegetariano, com produtores e coisa. A gente fez um trabalho bem legal, que foi a Jussara que fez, né, em Ribeira, que era em relação a toda essa coisa, dos agregados cozinheiros, dos agricultores, como é que a gente pode fazer. E agora vai ter a Bionat também. Tem muita coisa acontecendo, assim, que muita gente não sabe também, né? E trabalhos muito legais, assim. Eu quero muito agora, eu vou fazer essa reforma no meu contêiner, né? Que eu vou deixar esse espaço mais estruturado. Quero botar um forno melhor, quero botar um forno a lenha, quero deixar ele bem equipado. Forno a lenha? Fazer um vestimento legal. Você pode fazer várias... Não sei como é que cabe tudo isso, mas tudo bem. É, daí é no pergolado, né? É, tá. Então, é na cozinha externa. E quero transformar esse espaço no laboratório mesmo. Quero que a cozinha esteja quente diariamente, ou pontualmente, todos, com estagiários. Eu quero pegar cozinheiros de colegas, quero pegar o pessoal do Senac, o pessoal do Anicinos, o pessoal do IGA, o pessoal de todas as escolas que tem, e fazer como tinha na Alemanha, sabe? O pessoal não está só na escola, mas também está botando a mão na massa, está entendendo, está pesquisando. Então, a gente está querendo fazer esse laboratório, que, óbvio, vai ser financiado por verbas que vêm de fora, né? Para poder pagar esse pessoal que vai estar ali, ou os insumos, ou o patrocínio, ou... Então, a gente está montando esse projeto para ter esse laboratório mesmo acontecendo. Que, hoje em dia, ele acontece, acontece durante os eventos que eu faço. Então, eu pego um dia e faço com colegas, ou com a minha equipe, e não está como eu quero ainda, mas está se encaminhando. Como é que tu tens trazido gente de fora, chefes de fora? Chefes de fora, são amigos que estão por aqui. Tipo, o Willian é um, tem outros. Então, é uma coisa que, como é acontecendo, não é trazer eles ainda. Eles estão aqui, eles vão lá e conhecem. Então, eu não tenho ainda a possibilidade de trazer eles de fora. Minha cozinha vai se tornar uma cozinha agora mais aberta a convidados, a outros cozinheiros usarem ela sem eu estar junto. Eu quero deixar uma coisa acontecendo, que o pessoal possa usar o meu espaço também para fazer o seu trabalho. Eu quero que ele esteja mais movimentado. Como eu disse, é um lugar já inusitado. Como eu gosto de fazer coisas inusitadas, eu gosto de fazer coisas... É na Zona Sul, né? É, na beira do Rio. Como eu gosto de fazer coisas... Sair da mesmice, eu quero que ele fique completamente louco, assim, que aconteça a pesquisa, gente, coisa. Agora teve esse curso, né, de cozinha em alemão, que foi... Ontem, muito ontem. Então, a escola, a Selly levou os seus estudantes para lá, para fazer o... cozinhar comigo só falando em alemão. Em alemão, comida alemã? É. Então, foi bem bacana. Os chucrutes tu fazes. Faço chucrutes, mas ontem não teve. Foi a cartáfola que não... Vico, foi muito agradável conversar contigo. Te desejo, assim, maior sucesso. E parabéns pelo que tu tens inventado até agora. Muito obrigado. Valeu pelo convite. Um beijo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau.